Música Salve galera, do Classe Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, toda a minha conta aqui do zero, beleza? Pra mostrar pra vocês aqui esse evento nostálgico que aparece aí Para quem tá iniciando, hein? Se você tá iniciando a conta do jogo aí, aproveita ao máximo Quando aparecer esse evento do avião aqui, que ele é bem legal, tá galera? Pra lembrar que eu tô criando essa conta do zero aqui, tá? Tô no level 44 do personagem aí, certo? E a gente tá fazendo live, evoluindo Eu vou trazer alguns vídeos assim também, quando aparecer esses eventos assim, né galera? Beleza? Então já deixa o seu likezão aí pra fortalecer Descrição aí vai tá a playlist completa, Last Day do zero com este vídeo E os outros, e todos os outros que virão aí adicionados, beleza? Deixa o likezão aí pra fortalecer e vamos lá ver o que a gente encontra neste evento do avião caído Que é sucesso! Chegamos aqui, galera, faz muito tempo que eu queria ter gravado este vídeo aqui Mas, né, porém, não pode porque esse mapa que depois de um tempo ele não aparece mais, né? Eu quero mostrar, eu mostrei em live também, acompanha na descrição, galera O primeiro, a primeira vez que a gente vê, a segunda vez que aparece o evento aqui pra mim Eu acho que geralmente é uma, duas, três vezes aí, né? No máximo esse evento ele vai acabar aparecendo aí pra você quando você iniciar o seu game, tá? Galera, já peguei bolseiro, tá? Ó, já peguei bolseiro com o level 44 Deixe nos comentários aí qual o nível que você pegou bolseiro, se você ainda não pegou Pra lembrar que nas lives aí eu tô trazendo dicas para vocês aí sobre isso, tá? Eu vou até fazer um corte sobre essa estratégia aí que eu fiz Pra poder pegar o bolseiro, né? Agora vamos lá que eu vou tentar pegar a mochila tática Eu pensei que é só uma... Só uma... Se eu soubesse eu não tinha nem trazido lança de madeira nem nada, tá? Galera, não traga nada pra cá Eu não tenho nenhum zumbi Pensei que como fosse a segunda vez ia aparecer lá Ia ter algum zumbi perdido aqui Aparentemente não, tá? Será que a gente pega pelo menos mais uma... Opa, uma arma, acho que ele já pegou Nem vi, né? Não, ó Um cutelo, né? E um pé de cabra A gente pegou ali? Tá? Esse aqui pra quem é iniciante é uma maravilha Acho que a gloquiseira vai estar por aqui Tem que ter uma gloquiseira, né? Possível, ó Ó, tá dura Essas borrachinhas que eu tô precisando também, tá, galera? Vou colocar essas ataduras pra cá Se não é essa qualquer coisa Eu... Aê, garoto! Tá, gloquiseira aí que apareceu, galera! Sucesso demais! Falei pra vocês, ó Muito bom, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui É... Eu vou deixar essas... Não é essa de... Coloca pra cá A massa de madeira quase quebrando já ali, né, galera? Deixa ela pra trás aqui Pega essa botinha Beleza? Vamos ver esse outro baú aqui Mano, se é novo no canal aí já se inscreva, tá, mano? Pra você não perder nenhuma novidade aí, né? Quando eu sair no canal E as lives estão sempre... Eu tô trazendo aqui, evoluindo Tô com a mochila militar ainda Mas eu vou pegar a tática Quando eu pegar tantinha aqui Seria interessante se tivesse algumas, né, velho? Vamos lá Beleza? E agora eu acho que é o último baú, né? Dá uma olhadinha aqui se é o último baú Último baú Então, olha aí, galera Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se tem mais alguma coisa Acho que não Vamos explorar um pouquinho aqui, cara Bem legal esse evento aqui, tá? Ele poderia ser... Olha as partes do... Do avião aqui, né, galera? A parte da frente aqui do avião Certo? Ele caiu aí, ó Vamos analisar ele todo, né? Já que a gente não vai voltar aqui tão cedo, né, galera? Olha, mano Eu perdi... Tem um farm aqui também Se quiser farmar, né, galera? Mais um pouquinho a coisa Com madeira, que já não compensa muito, não As bagagens aqui caídas Bem legal Vamos ver o avião todinho aí, né, galera? A parte de traseiro do avião Da hora, né, galera? Bem legal Ele saiu aqui, ó E soltou as peças tudo aqui, ó É isso então, tá, galera? O evento aí Mais uma vez, obrigado Todo mundo que tá assistindo essa série do Zero, tá, galera? Em breve eu venho com mais vídeos aí Explicando também aí sobre as habilidades Já expliquei em live Porém, eu vou fazer um corte, né? Explicar aí Como que funciona isso daí Beleza? Deixa eu sair aqui do mapa aqui Opa, somente agora? Não, não quero não Obrigado Não quero não Ah, bora E galera Gostaria de agradecer ao Grande Bruno, mano Membro Dark Parceiro aí Do canal, mano Obrigado mesmo Agradecer todos os membros aí do canal, tá? Dark é aprendiz Obrigado mesmo, mano Pelo apoio de todos vocês aí, ó Os membros Dark Core aí Kevin Guerra Maiara, beleza? Rafaela Marcelo Grande Bruce Fábio Mota Harley Davidson Guilherme Casquinha Black Mill The Plays Grande Salve para o Bucky Luan Picote Rony da Rock Casquinha Riquelme Jailson Adriana Grande Frege Karina Jonas Misael E The Bruno Galera Vocês são demais Brigadão mesmo Ao apoio de todos vocês Todo mundo que deixa o likezão aí, tá? Galera A gente atinge uma marca extraordinária aqui no canal Fico feliz por conta disso, tá? Espero que vocês estejam curtindo aí as novidades, tá? Fernanda aí Que fez o superchat, tá? Nas lives aí, né? O Gabriel, ó Quiliote Karina Bucky Guerra Tamo junto, galera O Pedro O Grande Nando O Rony Que sempre tá fortalecendo aí, né? Galera Nos passes aí Brigadão mesmo A gente se vê aí No próximo vídeo Grande abraço E fui!